ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Olá, hoje o Jornal em Tempo destaca mulheres tentam entrar no presídio com drogas. Uma delas escondia um celular e um carregador nas partes íntimas. Terminais reformados. 6 milhões de reais serão investidos em obras nos terminais de ônibus 3, 4 e 5. Os trabalhos devem começar dentro de dois meses. Boa notícia para os consumidores. Itens que tiveram aumento na cesta básica, como o tomate, a banana e a farinha, estão mais baratos em uma feira popular aqui em Manaus. Paintball, esporte cheio de adrenalina, reuniu diversos atletas aqui na capital. A Copa Amazonas é uma seletiva para o Brasileirão em agosto. Música clássica para todas as idades. Em meio à tecnologia, crianças e adultos se rendem aos encantos do piano. E a inspiração vem da grande artista Ivete Biapina. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Duas mulheres foram presas hoje tentando entrar na unidade prisional do Puraquequara com celulares e drogas. Uma delas escondia o aparelho e também o carregador nas partes íntimas. Jocimar Castilho do Nascimento, de 26 anos, levava um celular nas partes íntimas. Ela foi descoberta quando passava pela revista na unidade prisional do Puraquequara. Também foi presa durante a revista Lívia dos Santos, de 30 anos. A dona de casa tentou entrar com quatro celulares, carregadores, seis chips de telefone, uma balança de precisão e 500 gramas de drogas. Todo o material estava escondido num pote de arroz. Jocimar vai responder pelo crime de ingresso em unidade prisional portando celular e Lívia por tráfico de drogas. As duas vão ser encaminhadas à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E um homem foi preso acusado de estuprar duas mulheres aqui na capital. Luiz Lopes da Silva, de 35 anos, foi preso depois de dois meses de investigações. Ele é acusado de estuprar pelo menos duas mulheres. Elas ajudaram a polícia a fazer um retrato falado dele. E ontem, por volta das 16h30, nós recebemos uma denúncia anônima que o mesmo encontraria no bairro João Paulo. Nós fizemos uma campana juntamente com o primeiro DIP, em parceria. Fizemos a detenção dele por volta das 16h30. Esse cidadão já vem estuprando em sério, ou seja, ele faz um mapeamento nos locais, estuda os locais. Ele chega lá anunciando um assalto e, na verdade, ele já vai premeditado para realmente violentar sexualmente as vítimas. E isso ocorreu no dia 11 e no dia 13. Uma das vítimas foi estuprada no dia do aniversário do acusado. Ele vai ser encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Seis milhões de reais serão investidos na reforma dos terminais de ônibus 3, 4 e 5. As obras que devem iniciar dentro de dois meses foram anunciadas hoje pelo prefeito de Manaus. A visita começou pelo T3 na Zona Norte, que, como os demais terminais da cidade, está em situação precária. Na caixa de prevenção contra incêndio não há mangueira. Na placa que aponta o local da lixeira não há onde pôr o lixo, que é jogado no chão. Os ônibus continuam em mau estado de conservação, com pneus carecas. A população reclama da falta de respeito, principalmente com os idosos. O motorista não respeita os idosos, não para o ônibus para os idosos, só falta derrubar a gente no chão. Isso não pode ser assim. Acabar diz que eles fazem curso? Não acredito. Surpreendentemente, nos deparamos com uma espécie de cachoeira no meio do terminal. O teto está cheio de infiltrações e buracos. Neste local de travessia, não há faixa de pedestres. Quem passa por aqui, atravessa com medo. Nos banheiros, a situação é ainda pior. Um cabo de vassoura é usado para fechar a água. O prefeito anunciou hoje as obras dos terminais 3 na Cidade Nova, 4 no Jorge Teixeira e 5 no São José, para daqui a dois meses. Nós vamos dar uma feição ao terminal que vai ser adaptado tanto ao BRS, é o chamado Sistema Rápido de Ônibus, tanto ao BRT, que deverá vir depois. Vamos fazer uma coisa que não signifique jogar dinheiro fora. Estará pronto lá. Cada um vai custar 2 milhões de reais. A licitação vai para o público já na segunda, na semana que vem, segunda-feira ou terça. E a gente imagina que em 60 dias, no máximo, terá as condições de iniciar as obras. Os usuários têm esperança nessas melhorias. Péssimo, não é ruim, não. É péssimo. Nós temos dificuldade para se locomover aqui dentro. Não tem guia para orientação do pedestre, né. A gente atravessa a qualquer momento aí, carro pode machucar alguém. Então, é preciso mudar mesmo. Eu acredito que o prefeito vai fazer alguma coisa. A seguir, segurança é reforçada na Ponta Negra por causa de atos de violência registrados no balneário no último domingo. Nós voltamos já. Música 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 Música